Sol, a estrela é você! Eu pedi ao arco-íris para me emprestar E lidei sem pensar Pois preciso do infinito que você me dá Mas que coisa linda que me dera Era só quimera pra um sonhador E o tempo que ficou ali na área Na noite de estrelas, na roda de viola E você que era só quimera Hoje é minha vida, hoje é meu amor E o medo nunca mais me cega O meu mundo explodiu em cor Arco-íris no olhar Azul rei por sobre o verde mar Suas cores Quem colore em Bahia Não tem mais o que fazer Não me reconheço sem você Não me engano Não me engano Eu te amo Arco-íris no olhar Azul rei por sobre o verde mar Suas cores Quem colore Não tem mais o que fazer Não me reconheço sem você Não me engano Eu te amo Azul rei Verde mar Eu pedia o arco-íris Para me emprestar Oh, eu lidei Sem pensar Pois preciso do infinito que você me dá Mas depois a luna que me dera Era só quimera Pro sonhador O tempo que ficou ali na areia Na noite de estrelas Na roda de viola E você que era só quimera Hoje é minha vida, hoje é meu amor E o medo nunca mais me cega O meu mundo explodiu em cor Arco-íris no olhar Azul rei por sobre o verde mar Suas cores Quem colore Não tem mais o que fazer Não me reconheço sem você Não me engano Eu te amo Arco-íris no olhar Azul rei por sobre o verde mar Suas cores Quem colore Não tem mais o que fazer Não me reconheço sem você Não me engano Eu te amo Coisa linda que me dera Era só quimera Pro sonhador O tempo que ficou ali na areia Na noite de estrelas Na roda de viola E você que era só quimera Hoje é minha vida Hoje é meu amor E o medo nunca mais me cega O meu mundo explodiu em cor O meu mundo explodiu em cor Obrigado Ai, esse momento vai ficar marcado, viu? Porque tá sendo muito prazeroso Tá demais, tá demais Como é que foi o ano de 2010? Sei que foi de muitas mudanças Conquistas Pois é, muita mudança Banda nova Gravadora nova Saí da EMI, fui pra Sony Passei 10 anos na EMI Numa fase muito produtiva Muito vitoriosa, sou muito grato a todos Da EMI Music E agora tô na Sony, lançando o primeiro disco O DNA, que tem essa música Este CD são 10 composições inéditas Conta um pouquinho Fala um pouquinho pra gente É o CD gravado em casa Por isso também DNA Tem músicas Que tem muito a ver com o meu momento Afinal de contas, eu sou o compositor Da maioria delas, de todas elas Em parcerias, então refletem muito O meu momento Questionamentos meus Músicas como Ventos Elíseos Verdade Oculta Que trazem um questionamento Ligado a teosofia Ufologia Mundo Tem um lado mais pop Como o Arco-Íris Como o Arco-Íris agora Como o Me Transforma em Luar Que daqui a pouco a gente vai tocar Tem um Igexá também Que eu queria mostrar pra vocês aqui Que é meu e de parceria com Com um parceiro Com um amigo meu Da época que eu tocava na noite Nos bares do Rio de Janeiro Alexandre Rocha Nós fizemos uma música Há muito tempo E eu acabei gravando nesse disco Queria mostrar aqui pra vocês Fica à vontade Por nós Música que fala dos lugares Assim, como eu tenho essa paixão Pelo mar E ele tem uma curtição Pela serra Pelo mato Pela folha Pela seiva Essa coisa do mato Do frio Então, em homenagem A esses lugares maravilhosos Essas paisagens maravilhosas Música Faísca de raio na estrada Porteira de fazenda Poeirada de bairro na várzea Barulho de moenda Um canto de lavadeira Férias e muriqui Fumo, café, lareira Me faz lembrar muri Coqueiras quando se sofre por alguém Um refúgio, um abrigo na tempestade A goteira do primeiro beijo O sol desportando ao nascer Me comove tudo que comove a você Eu vou pra lá Eu vou, eu vou Eu sou de lá, eu sou Eu vou pra lá Eu vou, eu vou Eu sou de lá, eu sou Eu vou pra lá Eu vou, eu vou Eu sou, eu sou de lá Eu sou do mato Eu sou do mar Eu sou da folha e da concha Eu sou da floresta e da praia Curti na véu de fogo na mata fagulha show a palha cheiro de maresia no pie aplico a luz do dia pipa que não tem dono, já já tem nego atrás, praia cativa um sono, logo a tardinha cai cachoeira que chora por nós mau ar cheiro de umidade depois da chuva o perfume do seu travesseiro é mais que uma flor, é um buquê e eu me lembro de tudo que lembra você eu vou pra lá, eu vou eu vou, eu sou de lá eu sou, eu vou pra lá eu vou, eu vou, eu sou de lá, eu sou eu vou pra lá, eu vou, eu vou eu sou, eu sou de lá eu sou do mato, eu sou do mar eu sou da folha e da concha eu sou da floresta mas também da praia eu sou de lá, eu sou de lá eu vou pra lá, eu vou, eu vou eu sou de lá, eu sou eu vou pra lá, eu vou, eu vou eu sou, eu sou de lá, eu sou de lá eu sou do mato, eu sou do mar eu sou da folha e da concha eu sou da floresta e da praia eu sou a lama nos quintais eu sou a voz dos seringais eu sou lá da serra e da beira da praia eu vou pra lá, eu vou, eu vou eu sou de lá eu vou, eu vou, eu vou eu sou, eu sou, eu sou Tchau, tchau.